A leitura é para a mente o que os exercícios são para o corpo. Ninguém discute seus benefícios para a vida pessoal e profissional. Mas diversos problemas, como a falta de concentração e velocidade ao ler, podem comprometer os resultados. Pensando nisso, Tony Buzan escreveu o livro Leitura Dinâmica para Principiantes, onde ensina como ler mil palavras por minuto e ainda elevar a concentração, entendimento e retenção do texto. Antes de aumentar a velocidade, é importante calcular quantas palavras você lê por minuto para ter uma base de comparação. O cálculo é bem simples. Primeiro, escolha um texto nunca antes lido e copie para o Word ou algum outro editor. Depois, comece a leitura e ligue o cronômetro. Quando terminar, desligue o cronômetro e marque quantos minutos levou. Em seguida, descubra quantas palavras possui o texto que acabou de ler. Agora é só dividir a quantidade de palavras pelos minutos que demorou na leitura e descobrirá sua velocidade em palavras por minuto. Um leitor comum médio lê entre 200 e 240 palavras por minuto. Uma vez feito isso, é hora de se livrar das falsas crenças relacionadas à leitura. Cinco delas merecem uma atenção especial. Primeira, as palavras são lidas uma de cada vez. Vamos ver mais para frente que, na verdade, nossos olhos possuem a incrível capacidade de ler grupos de palavras. Segunda, é impossível ler mais de 500 palavras por minuto. Um leitor dinâmico consegue ler facilmente o dobro disso, e alguns conseguem chegar até a 10 mil palavras por minuto. Terceira, quando lemos depressa, não conseguimos apreciar a leitura. Outro mito, pois aumentar a velocidade eleva a nossa concentração, o que torna a leitura mais prazerosa. Quarta, ler em alta velocidade reduz a concentração. Na verdade, ao contrário. Seria como dirigir na estrada comparado a dirigir no congestionamento, acelerando e freando. O primeiro é mais agradável e exige maior atenção. Quinta, as velocidades médias de leitura são naturais do ser humano. Logo, são as melhores para aprender. Na verdade, as velocidades médias da população são limitações, frutos de diversos hábitos errados aprendidos na escola. Vamos analisar esses hábitos mais pra frente. O treino da leitura dinâmica se baseia na melhoria de três movimentos oculares. Primeiro, ao invés de arrastar os olhos pelas frases, o leitor dinâmico faz alguns saltos em dois ou três pontos na linha. Quanto menos saltos precisar para ler uma linha, menor esforço do olho e maior a velocidade. Segundo, pausas são o intervalo entre um salto e outro, onde o leitor vai aproveitar para ler as palavras. O olho é capaz de assimilar entre cinco e seis palavras de uma vez, graças à visão periférica. Terceiro, durante as pausas, o olho aproveita para fazer a fixação das palavras contidas naquele intervalo. Nossa visão só consegue entender algo quando o mantém imóvel, por isso acompanhamos um objeto em movimento ou fixamos o olhar quando está parado. Leitores dinâmicos possuem algumas características. Fazem poucos saltos por linha, conseguem ler fazendo uma pausa rápida, conseguem fixar mais de uma palavra a cada pausa, não ficam voltando em frases já lidas e fazem tudo isso em uma velocidade alta e constante. Mas por que as pessoas não leem naturalmente dessa forma? Existem três maus hábitos adquiridos na infância que podem atrapalhar. O primeiro é a subvocalização, quando movimentamos os lábios durante a leitura, pronunciando cada palavra. Acontece principalmente em pessoas que foram alfabetizadas pelo método fônico, onde se aprende primeiro o alfabeto, os sons de cada letra, depois as sílabas e por último as palavras. Em geral, a subvocalização diminui a velocidade de leitura. Porém, como o cérebro consegue subvocalizar duas mil palavras por minuto, pode ser um aliado para pessoas que conseguem pensar na palavra sem pronunciá-la, ajudando inclusive na memorização e reforço de certos trechos. O segundo hábito é usar o dedo indicador como guia durante a leitura. Muitos dizem que atrapalha a leitura dinâmica, mas se o leitor treinar a passagem do dedo pela página com rapidez, esse movimento pode ajudar a guiar os olhos, principalmente no começo. Terceiro, voltar em frases já lidas, consciente ou inconscientemente. Quando achamos que não entendemos, nossa insegurança diz para voltarmos, mas já está provado que reler o texto dessa forma não aumenta a compreensão, além de cansar os olhos. A melhor forma de evitar isso é aumentar a velocidade e manter o ritmo. Os olhos são uma ferramenta incrível que se ajusta à distância e à luminosidade do ambiente. Se estiver lendo um texto interessante, suas pupilas vão se dilatar, permitindo que entre mais luz. Por isso é tão importante ler algo que te motiva. Só isso já permite maior aprendizado, sem nenhum esforço adicional. Nossa visão pode ser dividida em focal, onde estamos apontando o olho, e periférica, o que conseguimos perceber nos lados sem fixar o olhar. O foco utiliza apenas 20% da capacidade, enquanto os outros 80% são da visão periférica, revelando um grande potencial que pode ser aproveitado na leitura. Existem algumas técnicas simples para se aumentar o poder da visão. Primeiro, escolha um livro e percorra os olhos, só que lendo duas linhas de cada vez. Segundo, depois tente ler o máximo de linhas que conseguir, fixando o olho em apenas um ponto. E terceiro, refaça esses exercícios, só que dessa vez lendo da direita para a esquerda. É importante praticar cada um desses exercícios lendo o mais rápido possível, sem fazer pausas e não se preocupando com a compreensão. Depois, faça uma leitura do jeito tradicional, numa velocidade confortável, e vai perceber que o cérebro vai conseguir reter mais informações em menos tempo. Outra meta da leitura eficiente é aumentar a concentração, pois pessoas que não conseguem ficar alguns minutos focadas têm alguns problemas em comum. Vocabulário pobre, que nos obriga a parar para procurar o significado das palavras. Dificuldades em compreender conceitos. Uma dica é fazer uma leitura superficial antes para eu ter uma visão do todo. Ler muito devagar, o que reduz também a velocidade do raciocínio. Desorganização, limpe seu ambiente de trabalho e faça anotações visuais, usando mapas mentais. E falta de interesse e motivação. É importante entender porque se está lendo e adotar uma visão crítica para manter a mente em alerta. O mundo de possibilidades se abre para aqueles que sabem ler rapidamente, e ainda conseguem reter boa parte do conteúdo. Essas pessoas são sérias candidatas a líderes por onde passarem. Espero que esse livro tenha te ajudado. Agora é só treinar essas técnicas e se tornar um leitor dinâmico cada vez mais eficiente. Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso! Um abraço e sucesso!